Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Do que viver nas ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas vou levando as minhas coisas E prometo não voltar Não vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas vou levando as minhas coisas E prometo não voltar Música Música E aí Nilson Laguia Conquistando o Brasil E essa é de autoria Do meu amigo Dinizio dos Teclados Aquele abraço Canal E forró Arruxando Nasci No norte de Minas Foi aqui Que com esse forró Toquei Violão e cavaco Macho e guitarra Hoje estou no teclado Agradeço Agradeço a Deus Pelo dom que me deu Agradeço a meus pais Pela ajuda que deu Eu nasci para cantar Agradeço a meus pais Agradeço a meus pais Agradeço a meus pais Que batalha Que amanhã Que amanhecer um dia E tem Que levantar poeira Que levantar poeira No meio do salão Nasci no norte de Minas Foi aqui que conheci forró, toquei violão e cavaco, macho e guitarra, hoje estou nos teclados Agradeço a Deus pelo dom que me deu, agradeço a meus pais pela ajuda que deu, eu nasci para cantar Vem o suaguear, toca chote, toca sertanejo, forró e lambada, até o dia clarear Só é bom se amanhecer o dia, se amanhecer o dia E tem que levantar poeira, que levantar poeira no meio do salão Música Ei Nilson Aguiar, conquistando o Brasil Música 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 Deixa me olhar Uma vez mais, no seu rosto, que sempre vou lembrar Me diz sinceramente, por que deixou de me amar Desculpe, até compreendo, só não sei perdoar Música Vida, minha vida, meu caminho Música Música Eu sei que pedirei, adeus por ti Música Por esse coração, eu amei tanto Música Mas como acreditar, eu te perdi Música Música É sucesso, é sucesso Música Perdoa, se fui sincero Música No meu jeito de agir Talvez, eu não encontre, um jeito de impedir Música Mas não quero Mas não quero Tomar seu tempo Pode ir, meu amor Música Música Vida, minha vida Meu caminho Música Música Eu sempre pedirei Adeus por ti Música Música Por esse coração, eu amei tanto Música Mas como acreditar, eu te perdi Música 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 Eu sempre pedirei, adeus por ti Música Música Por esse coração, eu amei tanto Música Música Mas como acreditar, eu te perdi Música 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 Conquistando o Brasil Música 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 Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa amou pra valer Quem bebeu da minha água matou por sua sede Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos Quem já lhe disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem um dia me amou e levou o meu coração Quem já lhe disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem um dia me amou e levou o meu coração Quem já lhe disse adeus não esquece o abrigo Aposto que um dia me amou e levou o meu coração Aposto que sente saudade quando sonha comigo Esta solidão Música 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 Ei, eu sou o Águia, conquistando o Brasil E essa é pra machucar os corações apaixonados Música Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar Nada mais te prende aqui As amarras da paixão Arrebente se você quiser Vai levar seu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Música Quando alguém por te abraçar Música E você sentir o seu calor Música Feche os olhos pra sonhar Música Música Te conheço Te conheço Você vai gritar Música No desejo de me ouvir Música O meu nome vai querer chamar Música Só quero te dizer Música Não vai se esquecer Música Música Em cada boca que você beijar Música Só quero te dizer Música Não vai ser fácil de me esquecer Música Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Ei, eu sou o Aguiar, conquistando o Brasil Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpo eu não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias, me deixando louco Ou beber de novo pra desabafar E em cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra cura a paixão O bebê é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A desilusão Esse amor Roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais E em cada noite que ela dorme com ela Dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra cura a paixão Beber é a solução Beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A desilusão Esse amor Esse amor Roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais Música 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 Estou aqui Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim É assim que eu ando Pensando em você Pensando em você E nessa angústia Música Eu não sei viver Música Vivo a sofrer Música Vivo a chorar Música O seu amor Música Vai me matar Música Não consigo ficar Música Sem o seu amor Não faz assim Diga que me ama Música Não posso aceitar Que seja o fim Música Vivo a sofrer Música Vivo a chorar Música O seu amor Música Vai me matar Música 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 Vivo a chorar Música O seu amor Música Vai me matar Música Vivo a sofrer, vivo a chorar, o seu amor vai me matar Vivo a sofrer, vivo a chorar, o seu amor vai me matar A vida dá muitas voltas, veja só como ela é Coisas que ninguém entende em uma mulher Não andava nada bem, a paixão entre nós dois Quantas vezes me humilhava pra chorar depois Tá fazendo tanto tempo, quem de casa foi embora Fui buscar pra minha vida, alguém que me adora Não esqueço aquele dia, lembro como fosse agora Fez a mala e me expulsou da porta pra fora Hoje chora arrependida na maior revolta Liga toda noite, sente-me a falta Diz que desse jeito não dá pra ficar Quantas vezes te implorei, mendiguei carinho Tenho quem me adora, não estou sozinho Tá difícil de voltar Hoje chora arrependida na maior revolta Liga toda noite, sente-me a falta Liga toda noite, sente-me a falta Diz que desse jeito não dá pra ficar Quantas vezes me implorei, mendiguei carinho Tenho quem me adora, não estou sozinho Tá difícil de voltar Volta 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 E vem chegando mais um sucesso apaixonado Quero esquecer o nosso passado Nada não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Foi o destino que quis assim Eu não tenho culpa por não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente o adeus entre nós vai ficar Ah, ah, ah Música Quero esquecer o nosso passado Nada não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Foi o destino que quis assim Eu não tenho culpa por não te querer Você não tem culpa de não me amar Ah, ah, ah Já não resta mais nada pra se fazer Somente o adeus entre nós vai ficar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Música 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 Você jurou Olhando em meus olhos Olhando em meus olhos Amor Que não ia me deixar Mas ela me deixar Mas ela me abandonou Meu amor Diz que é de tanto me amar Música A estrada do destino, amor Eu não consigo entender Eu te amo Eu te amo Tu me amas, amor E juntos não podemos viver Música O nosso amor Não foi o amor de verão O lance de carnaval A só pegação O nosso amor O nosso amor Foi pra vida inteira Música Um amor desse jeito Não pode acabar Enfrenta o mundo Mas tem que durar Pro resto da vida Até a morte chegar Saudade dela Saudade dela Saudade dela Saudade dela Música 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 Você jurou olhando em meus olhos, amor Que não ia me deixar Mas ela me abandonou, meu amor Diz que é de tanto me amar A estrada do destino, amor Eu não consigo entender Eu te amo, tu me amas, amor Que juntos não podemos viver O nosso amor não foi o amor de verão Um lance de carnaval, uma só pegação O nosso amor foi pra vida inteira Um amor desse jeito não pode acabar Enfrenta o mundo, mas tem que durar Pro resto da vida, até a morte chegar Saudade dela Um amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri